Sejam muito bem-vindos ao nosso evento anual BPS 2021. Temos a honra de apresentar a quinta edição do evento. Agradecemos a cada um dos convidados por emprestar um pouco de seu talento para que o BPS 2021 seja um sucesso. Um mundo pós-pandemia. Será que é pós-pandemia já? Pois é, mudanças de paradigmas não são fáceis. É desafiar a si mesmo, é enfrentar as próprias conficções. No meio de tantas incertezas que vivemos atualmente, como pensar no futuro? Não herdamos esse país dos nossos pais. Nós estamos construindo um futuro para os nossos filhos e netos. É com esse intuito que nós damos início ao nosso BPS 2021. Educação como um instrumento de mudança, hora de fazer e não de falar. Meu sábio e falecido pai dizia uma coisa, que quando você está comprando, todo mundo entende o que você fala. Quando você quer vender, a compreensão é muito mais difícil. A cultura come a estratégia no café da manhã, no almoço e no jantar. Quer dizer, se a gente não trabalhar com as pessoas, em cima das coisas nas quais as pessoas acreditam, a gente nunca vai conseguir mudar um cisco. Nesse painel, nós iremos focar como as organizações devem redefinir e atualizar as suas estratégias nesse momento em uma pandemia que parou a economia e o mundo. Houve a revolução digital, a telemedicina passou a fazer parte do dia a dia. A pandemia acabou sendo um impulsionador, um acelerador da inovação digital. O momento é muito oportuno e nós estamos na atividade de saúde, certamente no lugar certo, no momento certo, sobre qualquer que seja o aspecto. Quando a gente fala deste engajamento, a gente precisa construir isto junto com o nosso colaborador. A gente tem uma frase aqui que fala, quem não está a serviço do paciente ou do cliente, no caso da operadora, precisa estar a serviço de quem está. É aquilo que a gente sempre diz, as pessoas são o nosso maior ativo, elas estão no centro da nossa estratégia. Aqui nós costumamos dizer que elas são a nossa estratégia. Nada mais prazeroso do que passar uma tarde aqui falando em performance, em valores, em resultado, tendo aí o cliente como centro, como foco em tudo isso. A tecnologia veio não para substituir os profissionais, mas para agregar valor e fazer com que os profissionais realmente tomem o seu tempo com o que realmente importa. E temos um foco total no paciente, que é o tema desse nosso painel, inclusive. O paciente, de fato, se situa no centro da estratégia. A melhor maneira que a gente pensa, como oncologista, de oferecer o melhor cuidado para o paciente é oferecer o cuidado baseado em conhecimento e sustentabilidade. E do contrário, daqui a pouco a gente não vai poder mais oferecer a melhor tecnologia para o paciente porque ela não vai ser sustentável. E agora chegou a hora da gente falar um pouquinho sobre as premiadas do nosso Banco de Boas Práticas. Então eu queria parabenizar as pessoas e empresas que inscreveram suas práticas. Foram 13 práticas inscritas em 2021 e todas elas merecem o nosso reconhecimento. E este ano, então, nós temos o prazer de anunciar as melhores práticas em gestão. Então esse aqui é o nosso último índice de satisfação geral avaliado na pesquisa. Então o percentual de notas 4 e 5 ficou em 94,7%. Foi um resultado muito bom e o desafio para esse ano é a gente, no mínimo, manter. A gente sempre procura manter ou que esse percentual seja um pouco maior até mas a gente sabe que nesse ano o desafio é ainda maior porque é o nosso maior percentual desde 2016. Então a gente estudou esse grupo ao longo desses nove anos, de 2015 até 2019 e nós percebemos que eles entraram num platô de economia ali do próprio custo assistencial que ele tinha, além do que da percepção acerca da própria saúde. Então já havia sido conseguido trabalhar a coordenação do cuidado. Foi. A gente conseguiu ter uma análise crítica sobre a informação e fazer um planejamento para fazer o atendimento aos nossos beneficiários. Chegamos ao final do nosso BPS 2021. Anotem na agenda a sexta edição do BPS vai ocorrer no dia 23 de novembro de 2022. Acreditamos que nós podemos mudar o mundo e torná-lo um lugar melhor. Está em nossas mãos fazer a diferença. A A4Quality termina aqui o BPS 2021 com a nossa mensagem de sempre. A A4Quality é uma empresa genuinamente brasileira. Está disponível para vocês líder em competência, referência na validação das melhores práticas e gestão de saúde para as organizações brasileiras. E é pioneira na acreditação de operadoras de plano de saúde no Brasil.